Ei! Fala, meu amor, provisos! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Mosex Pro Gamer E, galera, mano, hoje nós temos um jogo maravilhoso chamado T-Crew 2 E, galera, mano, hoje nada melhor do que mais um vídeo de T-Crew 2 vídeo num dia, meu amigo! Hoje, provisos, simplesmente o vídeo mais um pouquinho atrás aqui, o último vídeo aqui de hoje, mano Comprei um fuscão e hoje, galera, vamos comprar uma... Mano, vocês já viram de tudo no vídeo, certo? Hoje nós vamos comprar uma combosa... Mas eu já falei tudo, né? Eu já falei tudo que nós vamos fazer no vídeo Isso mesmo, eu vou comprar uma combi hoje, vamos personalizar E vamos ver se nós conseguimos colocar ela pra correr, igual nós fizemos com o Fusca Então, bora lá, as minhas relações, por favor, dá o like, comenta, compartilha Se inscrevam, ativa o sininho de notificações pra gente ficar aprendendo todo tipo de conteúdo Que tem aqui no canal, porque vocês me ajudam e vocês se ajudam muito, certo? Então, partiu, nós estamos aqui pra comprar já a combi Não sendo o valor dela, eu não comprei ela ainda Mas, a hora do que partiu, mas vocês já vão ver aqui qual é o valor da combi Essa é a combi, meu As combi que vocês veem por aí todos os dias, hein, mano? Meu amigo, mano, vamos personalizar ela Vamos comprar ela primeiro, né? Depois nós personalizamos ela Lembrando que ela também tá no pacote E, atualmente, ela está custando 28 mil, mano Meu amigo, muito barato, né? Muito barato, muito barato, pra muita diversão Olha só, mano Combi de tudo que é cor aqui, meu amigo Ai, nossa, chavosa, combi chavosa Maravilha, vamos comprar ela aqui por 28 mil E já era, mano, já era, meu amigo, mano Olha isso, olha isso, que combi mais bonita Combi, lembrando que ela é alemã e de 1966 Meu amigo, o negócio é muito ano atrás aí, hein, mano Muito ano atrás Mas beleza, já vamos pegar ela aqui Vamos personalizar ela Mano, já vamos pôr aqui, mano, o motorzão Vamos pôr o motor nela Não, primeiro vamos ver como ela tá Lembrando que ela tem 53 BHP de motor E vamos ver como vai ser, mano Primeiro vamos dar aquele test drive nela Só pra nós ver como ela tá Padrãozinha, sem nada, nada personalizado Certo? Vamos lá, mano Recomendo vocês a comprar Não porque ela corre, porém Ela é muito legal pra vocês, mano Não lembra, mano? Quer carro mais próximo de você, mano? Ah, combi um Fusca Ó o barulho Ó o painelzão dela Pra vocês verem cair, mano Olha que louco Aí Combosa, mano Corre muito não, hein Vixe Ó, a combosta tá pazite, hein Então vamos aqui personalizar ela rapidão aqui Vamos ver como ela tá Ó, tá com o cara Olha, eu vou usar com ele Ó, já passou por uma nova moda, hein, mano Vamos parar aqui Vamos personalizar ela Motor, apanhar tudo, apanhar peça E vamos aqui E, mano, vocês vão acompanhar tudo, certo? Vocês vão acompanhar tudo Vamos ver aqui veículo Vamos aqui, ó Personalizar Já aparece outra aba aqui pra nós aqui, hein, mano Beleza, customização Então, vamos ver aqui em parte visual Vamos ver que dá pra nós mudar aqui Olha isso, mano Olha isso Ô, pretão, hein Vou colocar aqui menos um Que aí dá pra nós ver melhor Com para-choque, ó Acho que eu vou tirar o para-choque Ah, esse cara já ficou daorinha Não, pra verdade Acho que eu vou deixar essa, mano Essa daqui ficou da hora Beleza Ah, para-lama Acho que eu vou deixar sem Vamos ver uma rodona aqui pra ela Será que é a mesma que nós ponho no Fusca, mano Fica bacana Vamos ver se tem outra roda aqui Opa, achei essa roda aqui Essa roda aqui é bacana Conseguindo de colocar ela branca Vamos comprar ela Beleza, não tem como aumentar o aro dela Colocar essa daqui Manda Ó Que combozé é essa? Vixe, ela fica tipo off-road Levantadora Ah não, acho que eu vou apanhar essa daqui mesmo Aqui já tá mesmo Era o folhozinho Tá tendo também Acho que eu não vou apanhar não Para-choques Ah, já vi um ali que eu gostei Ah não Mano, eu gostei dessa Muito louco Vamos ver aqui Colocar um cinza Vamos colocar um cinza Já era Ih, já era Personalizamos tudo Mano, ficou muito louco Nossa combosa Muito louco Vamos ver outra cor Acho que outra cor Acho que não combina Deixa ela black Deixa ela black Meu amigo Ficou muito louco Essa combosa aqui Eu gostei demais dela Mano, achei muito bonito Vamos vir aqui agora Colocar os freios Já era Já está tudo apanhado Lembrando que agora Ela foi para 512 BHP E 364 minutos por hora Ela atinge Então beleza Vamos ver aqui Como ela ficou aqui na rua livre E depois nós vamos tentar Colocar ela em uma corrida Para ver se ela corre Vamos ver se ela tem potencial Para correr Nossa, sério Vamos lá Ah, peixe, está correndo Olha isso Ela está querendo rua Mano, não dá para Não tem que sair daqui Opa, chama Olha isso Mano, que conversa Que corre Olha isso E o escape dela Ali embaixo Abre Abre, mano Olha isso Olha Olha Que coube mais louco Agora vamos colocar ela Em uma corrida aqui Para ver Se ela corre Se ela não corre Vamos ver aqui Se ela está podendo Se ela não está podendo Vamos dar aquelas olhadinhas Vamos vir aqui Colocar uma corrida Muito bonita Muito boa Acho que Adormente Acho que vou para Essa daqui Não O resto do Harlem Já era partiu Vamos lá Comenta aqui O que vocês acharam Da pintura Da nossa combosa Que vocês acharam Da personalização Da nossa combosa Mano, quero saber Que vocês gostaram E se vocês tem aí Comenta aí O que vocês acharam Da combosa Se vocês já fizeram Uma corrida Se vocês não fizeram Eu sei que vou fazer A primeira agora Então Só bora que bora Mano Vamos ver se ela vai correr Estou com medo Estou com medo De ela não Fazer o que tem que fazer Mano, mas não está de combi Mano, mas não está de combi Mano, eu acho Que eu vou fazer Primeira pessoa Mano, eu vou fazer Primeira pessoa Prisamente com o Fusca Não deu para fazer isso Eita, pega A bicha está correndo Vamos embora Vamos embora Eu sei que não está De combosa Não está de combosa Salvamos Partiu Olha isso, mano A combi está dando O combi Vamos dar aquela Coitada Acho que vou trazer Terceira pessoa mesmo Para vocês já ver tudo Acho que o meu Compaio não estava De combi Está aqui partindo Mano, está daquele jeito De corrida, né Mano Calma Nossa, atrapalhei um pouco Aqui, mano O bom da combi é isso, né Se eu for fazer Uma corrida com um amigo Vai para ele encostar Com a combi no meio da rua Que todos os casos param Estamos em quinta Agora, hein Nossa, eu bati de frente Veja o controle da combi Veja pelo lado bom Perder agora Significa uma volta Triunfal mais tarde Uma combi está dando pulo Em cima de tudo Olha Será que a combi está dando trabalho? Só vocês vão poder dizer isso aí, hein Uma combi pegando o vácuo dos caras Vambora Vambora A conta era um trabalhinho, hein Não sei Minha opinião Olha a combosa Voou, hein A combosa voou, hein A combosa voou, hein A combosa voou, hein E aí, terminando em terceiro Terminando em terceiro Já agora Diferente do Fusca, né Mas que nós terminamos Em segundo lugar Mas é isso aí Para o vídeo Vou ficar para o X-Pack Espero que vocês tenham gostado Do vídeo onde antes De eu comprar Na combosa Compra Recomendo Porém, ela não é A mais rápida do jogo Será que vocês fazem Cribs, Cribs, Cribs e tudo mais Mas vale a pena É isso aí Para o vídeo Muito obrigado Pela sua visualização Fica o vídeo aí Um forte abraço Para vocês Até a próxima E te alou Muito obrigado Agradeço demais Sua visualização Fui, não fui Até o próximo vídeo E tchau Ai